Música Convido a mesa, professora doutora Liana Raiz Heródio, que vai coordenar essa próxima sessão. Bom dia a todos. Depois de um certo tempo, parece que nem pensar a gente pensa sem óculos mais. Bom, eu vou me apresentar para apresentar os dois. Assim, eu sou professora de música na educação básica, agora aposentada e afastada da vida do cotidiano escolar. Para mim, a estética foi durante muito tempo uma preocupação devido à proximidade com a arte. Quando conheci Bakhtin, a estética encontrou um lugar junto da cognição e da ética, me ocupando. João Francisco Duarte, Júnior, conheci na qualificação e revi na defesa da tese da Verúcia Amorim. A conheci na... Que ela pesquisava educação e estética. Bem, foi um encontro marcante e o primeiro momento que pude juntar educação e estética, as duas palavrinhas, de um modo significativo e compreensivo. Em 2006, 2007. Como diz Bakhtin, compreendemos aquilo que nos faz sentido e nos provoca perguntas. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. E bom dia, primeiro. Eu queria, antes de começar a bater um papo com vocês, dizer que a educação pede sempre que as mulheres comecem. Mas, como aos homens cabem sempre as últimas palavras, sim, senhora, a Nana gentilmente pediu que eu começasse. E eu só pude dizer sim, senhora. Então, eu queria conversar com vocês rapidamente, colocar algumas ideias. O nosso encontro aqui é rápido, um pouco eu, um pouco a Nana. E depois a gente abre para discutir, para conversar. Falar um pouquinho de algumas ideias básicas, que eu considero básicas, para esse tema da educação do sensível ou a educação da sensibilidade. Inicialmente, eu queria colocar alguns conceitos gerais, para a gente começar a se entender sobre o tema. Todo o meu pensamento a respeito dessa questão da educação estética começa numa palavrinha grega, que vem lá dos gregos antigos, dos filósofos gregos, que é êsteses. Escreve-se a esteses, com TH. Já que vocês estão anotando, cai na prova. Escreve-se a esteses, mas se lê êsteses. A palavra êsteses, para os gregos, significava sentir. Sentir o mundo. Mas esse sentir o mundo não é meramente a sensação. No ato de sentir o mundo, nós já damos um sentido para ele. Nós já damos um significado para ele. Então, é sentir com sentido, com significação. Então, o meu corpo, de uma certa maneira, dá-se sentidos, dá significações para o mundo, a partir daquilo que eu estou sentindo. Então, eu estou conversando com vocês, existe um ruído que a gente está ouvindo aí, não conscientemente, agora se tornou consciente, porque a palavra apontou, mas o meu corpo já sabia que era o ruído do ar-condicionado. Não só o ruído, como a temperatura. Então, esse conhecimento primeiro do mundo é que os gregos chamavam de êsteses. Foi essa palavra que, no século XVIII, um contemporâneo de Kant, chamado Alexander von Baumgartner, usou para criar o termo estética. Estética é uma derivação de êsteses. Estética, dizia o filósofo Baumgartner, propondo, abrindo especificamente esse tema de estudos dentro da filosofia. A estética, como ele propunha, é a ciência, ou a filosofia, ou o pensamento da nossa capacidade sensível, da nossa capacidade de dar sentido ao mundo através da sensibilidade, através dos sentidos. Então, a palavra êsteses criou, a partir da palavra êsteses, Baumgartner criou a estética. Êsteses, em português, a gente traduz como estesia. Estesia é uma palavra pouco usada. A gente usa mais a sua negação, que é a anestesia. Anestesia é exatamente a incapacidade de sentir, a vedação dos nossos sentidos. Então, esses conceitos me são caros e me são fundamentais para desenvolver um pensamento sobre a educação sensível. Então, esses conceitos, esse conceito de êsteses, me abre o pensamento de que existem duas formas de conhecimento de mundo. Uma é isso que nós podemos chamar de saber sensível, ou seja, esse saber primeiro que nós temos das coisas através dos nossos órgãos dos sentidos. Nota de rodapé. A palavra sentidos, em português, é uma palavra muito poética, sentido. Se vocês abrirem um dicionário, tem pelo menos 18 significações da palavra sentido. Sentido como os órgãos dos sentidos. Sentido como consciência, como eu falo, perdi o sentido, desmaiei. Sentido como significado. Sentido como direção, em que sentido devo seguir. E sentido como participa o passado do verbo sentir, tudo aquilo que o nosso corpo sentiu. Então, a palavra sentido é uma palavra, os concretistas, os poetas concretistas chamam a palavra valise, ou palavra ônibus, que vem um monte de significado dentro dela. Então, o sentido é uma dessas palavras valise. Fim da nota de rodapé. Voltemos à página. Então, o saber sensível é esse primeiro saber que nós temos do mundo. E o outro, que nos tornou humanos, é o conhecimento inteligível, que é aquele que nós construímos com o nosso intelecto, com a inteligência. O conhecimento inteligível é todo aquele que é baseado na simbolização, as palavras em primeiro lugar. Nós representamos o mundo e podemos pensar no mundo. Esse é o conhecimento inteligível. Então, na verdade, o jogo do conhecimento humano, o jogo da vida humana, é uma articulação entre esses dois níveis, o saber sensível e o conhecimento inteligível. E notem que eu uso, eu prefiro usar para o sensível o termo saber e não conhecer. Eu prefiro saber porque saber, em português clássico, tem a ver com sabor. Em Portugal se diz, sabe-me bem este doce, ou este doce sabe-me a chocolate. Então, saber tem a ver com sabor. Então, o saber sensível é exatamente o que o nosso corpo faz, saborear o mundo. Nós saboreamos o mundo através dos sentidos e temos a construção de um saber sensível. Bom, então esses conceitos são básicos para mim, para a gente pensar em como, no nosso mundo hoje, esse saber e esse conhecimento encontram-se, de alguma forma, um pouco separados, um pouco cindidos. O saber sensível, ele é educado, ele é desenvolvido. Quando a gente aprende a dirigir, por exemplo, nós estamos treinando um saber sensível. A gente, no começo, quem aprendeu a dirigir sabe disso, no começo nós temos que prestar toda a atenção, botar a nossa consciência, agora eu faço isso, agora eu aperto a embreagem, agora eu solto a embreagem, agora eu aperto o acelerador. A gente fica duro, com o corpo tenso ao volante, olhando para frente. E se alguém fala, fica quieto o que eu estou pensando. Na medida que isso vai se desenvolvendo, que o nosso saber sensível, que o carro vai se tornando uma extensão do nosso corpo, esse saber vai sendo incorporado. O que é incorporar? É trazer para o corpo. Quer dizer, aí a gente vai dirigindo, conversando, bota o CD, tira o CD, liga o rádio, desliga o rádio, para no sinal vermelho, sem parar de conversar. Quer dizer, o nosso corpo sabe o que fazer. Então, esse é um claro exemplo de como esse saber sensível, corporal, ele é desenvolvido. Ele existe fundamentalmente também no jogador de futebol, no jogador de basquete, ele vai sendo desenvolvido. Quando a gente sente o cheiro de uma comida estragada, o nosso estômago revira e a gente afasta aquilo, é claramente um desenvolvimento do saber sensível, uma aplicação do saber sensível. De uma certa maneira, as sociedades tradicionais sempre tiveram muito... Eu estou chamando de sociedades tradicionais para evitar o termo sociedades primitivas, que é bastante condenado dentro da antropologia. As sociedades indígenas, as sociedades tradicionais estão muito mais próximas desse saber sensível do que a gente. A gente construiu a civilização, de alguma maneira, em cima do conhecimento inteligível. Todo o desenvolvimento da civilização, filosofia, ciência, arte, e tudo isso foi, de uma certa maneira, desenvolvido a partir de uma exacerbação, de uma hipertrofia do conhecimento inteligível. De uma certa maneira, a modernidade, como um período histórico, que começa ali por volta do século XV, 1400... Alguns historiadores colocam o começo da modernidade, assim, em 1453. Isso me lembra muito uma vez que eu assisti um filmezinho do Monty Python, não sei se vocês conhecem o Monty Python, aquele grupo anarquista inglês, que tem uma cena em que, na Idade Média, passa um arauto, o arauto que tocava a corneta, e ia anunciando as notícias, e ele passava por uma vilazinha medieval afirmando começou a Renascença, começou a Renascença. Quer dizer, isso é uma piada, mas fixar a data do começo da modernidade como 1453 é mais ou menos isso. É uma data arbitrária, a tomada de Constantinopla, como o fim do Império Bizantino, então, essa data ficou como o início da Era Moderna. De uma certa maneira, o que caracteriza essa Era Moderna, como uma Era destacada da imediatamente anterior, que é a Idade Média, é o fato de que conhecimentos começam a se separar e a se firmar como produtos da mente humana. Surge logo depois a ciência, se separa da filosofia, a arte vai se tornando um campo autônomo do conhecimento, e assim a gente vai construindo o mundo moderno basicamente em cima do conhecimento inteligível. A ideia de que a razão de que o conhecimento inteligível vai nos libertar é isso que fundamenta o iluminismo logo depois do século XVIII, e é o que vem séculos afora até o tempo presente. quer dizer, a ideia de que a razão nos libertará e que de hora em hora tudo melhora. Esse era o grande sonho do modernismo do século XIX, o século da ciência, da tecnologia, máquina a vapor, telégrafo, os primeiros voos de dirigível, e assim por diante. quer dizer, a ideia de que a tecnologia, a ciência, a razão humana nos libertará. O mundo tende a melhorar. Obviamente, nós chegamos hoje com a ideia que às vezes nos toma de que de hora em hora tudo piora. Principalmente quando a gente abre o contra-cheque. essa ideia de que a razão nos libertaria é uma ideia iluminista e é uma ideia que, de uma certa maneira, perpassou pelos anos, pelos séculos da modernidade. E foi essa hipertrofia da razão, essa hipertrofia no valor da razão, que, de uma certa maneira, fez com que a gente descurasse ou descuidasse desse saber sensível. Todas as escolas, toda a educação formal foi feita no sentido de se educar o conhecimento inteligível, de se educar o intelecto, de se educar a razão. O saber sensível sempre foi deixado um pouco de lado na educação formal. De uma certa maneira, quando eu falo em educação sensível, eu falo em educação do corpo. Se o nosso corpo, o primeiro que acessa a realidade, o primeiro que dá um sentido para a realidade, que depois o pensamento transforma em signos, em símbolos, a educação sensível é, fundamentalmente, uma educação do corpo. não no sentido de educação física, de um treino muscular. A educação física, de uma certa maneira, há pouco tempo, ela começa a reagir a uma mecanização que, de alguma maneira, uma militarização que, de alguma maneira, ela teve nos seus fundamentos. A educação física hoje está voltada, muitos pesquisadores da educação física estão voltados para essa questão da sensibilidade corporal. essa educação física voltada para o alto desempenho do corpo, na verdade, é uma grande mentira que ela faz bem para a saúde, porque ela faz um mal desgraçado para a saúde. Haja vista qualquer atleta de ponta na sua aposentadoria, tem sempre problemas de joelho, de costas, de coisas, quer dizer, essa tomada do corpo como uma máquina que tem que desempenhar cada vez mais, isso é uma ideia também do mundo moderno, da eficácia, da eficiência que foi transplantada para o desempenho do corpo. Então, a educação física nesse sentido não é a educação sensível de que eu estou falando. O desenvolvimento da sensibilidade, o desenvolvimento dos cinco sentidos, hoje se fala que a gente tem mais do que cinco sentidos, a audição, visão, tato, paladar e olfato não são só isso, existem outros sentidos, sentidos proprioceptivos, intrasubceptivos e alguns outros sentidos que os psicólogos e filósofos estão falando hoje, mas vamos ficar nos cinco que é o arroz com feijão da coisa. De uma certa maneira, o corpo foi colocado de lado nas escolas, na educação, a não ser na educação física, o corpo como máquina. de uma certa maneira, esse corpo veio sendo desprezado enquanto fonte de conhecimento, enquanto fonte do nosso saber. Mas, de repente, a gente chega no mundo contemporâneo e, de alguma forma, a gente vê um certo culto ao corpo colocado em primeiro plano. Seria um paradoxo isso, quer dizer, a gente descurou da educação do sensível, a gente veio descurando formalmente e até informalmente dessa educação do sensível e, de repente, o corpo volta ao primeiro plano. Na verdade, esse corpo que volta ao primeiro plano é mais ou menos do jeito que eu citei aqui, mais ou menos da mesma forma que é visto o corpo para aquele tipo de educação física, o corpo como máquina. Esse corpo que volta ao primeiro plano hoje é um corpo em evidência muito maior. Existe um psicólogo, um psicanalista chamado Jurandir Campos Freire, que, nos escritos dele, ele fala num corpo espetacular. Quer dizer, que uma das deseducações sensíveis presentes na mídia e na sociedade contemporânea é a construção de um corpo espetacular, que é aquele corpo produzido industrialmente com padrões alheios à vida humana. É aquele corpo construído com silicone, com academia, com todos aqueles energéticos e... Como é que chama aquilo? Mas tem um nome. Anabolizantes. Bombas. O corpo produzido industrialmente ou o corpo espetacular, como chama Jurandir Campos Freire, é um corpo, obviamente, que não tem a ver com uma educação sensível. Porque, se tivesse, não se fazia isso consigo próprio. Existe um outro, uma outra pessoa hoje, um sociólogo e filósofo francês que trabalha, basicamente, com a questão do corpo na modernidade. Vocês podem buscar os livros dele. Tem um publicado aqui pela editora Papyrus, que é muito bom, chamado Adeus ao Corpo, onde ele trabalha Adeus ao Corpo, não é a deusa do corpo, Adeus, tchau, para o corpo. Onde ele faz uma crítica da sociedade contemporânea, inclusive das várias ciências de como elas veem o corpo na contemporaneidade. E ele tem também um livrinho, ele se chama Davi LeBreton. Davi LeBreton. Ele tem um outro, a proposta inicial dele está em um livrinho publicado pela Voz, chamado Sociologia do Corpo. Então, esse corpo espetacular, corpo produzido industrialmente, não tem a ver com educação sensível, pelo contrário, ele é uma deseducação sensível. Nós temos, na verdade, dois polos de um contínuo dentro da contemporaneidade. Nós temos essa busca de uma perfeição espetacular, quer dizer, o corpo servindo de espetáculo para ser visto de um lado e, do outro, a crise ou a epidemia de obesidade que ataca o mundo. Quer dizer, o corpo largado. Na verdade, são as duas faces de uma mesma moeda, que é o corpo insensível. Quer dizer, a ideia, esse outro lado, o corpo obeso, o corpo deixado, o corpo laço, lacivo, esse corpo também é produto da publicidade. O tempo todo, a TV, os jornais, a mídia fala para a gente que tal produto facilita a vida da gente. Você não precisa ter trabalho. você pode ficar sentado assistindo televisão enquanto a máquina faz o trabalho para você. Toda publicidade contemporânea é baseada em você não se movimentar, você ficar passivo enquanto as coisas chatas são feitas pelo produto que a dona de casa deve adquirir, ou pela máquina, ou pelo equipamento. Então, e outra coisa, não só o corpo não deve trabalhar, não deve se esforçar, como o prazer tem que ser imediato. Quer dizer, o prazer mais imediato que a gente tem é a comida. E a comida industrializada está ao acesso das mãos na prateleira do supermercado. Cozinhar, inclusive, é um trabalho desgastante. basta pegar no congelado, colocar no microondas e comer. Aquele produto industrializado sem gosto nenhum. E aí, o nosso paladar também vai para o brejo, como diz o outro. Quer dizer, a deseducação do paladar é evidente hoje, desde os fast foods, onde é moderno se ir para o fast food é lugar de encontro, até a comida industrializada que a gente come em casa. Então, vocês vejam, eu estou falando de uma série de coisas que têm a ver com a anestesia que a gente está sofrendo na contemporaneidade. Quer dizer, os nossos sentidos vão sendo embotados sem que a gente perceba. O nosso paladar vai sendo obliterado, o nosso olfato pela poluição e pelo tipo de cidade que a gente está vivendo vai sendo destruído. Eu me lembro de um artigo que a Ana Verônica Maltner, que é uma psicanalista de São Paulo, publicou uma vez na Folha de São Paulo, eu não me lembro o título do artigo, mas eu tenho ele em algum lugar, onde ela falava, onde ela se recordava, ela deve estar com 80 e tantos anos já, do percurso olfativo que ela fazia na cidade de São Paulo quando ela saía da casa dela em Perdizes e ia até a escola, que eu não me lembro onde é. Ela tomava o bonde, primeiro ela andava até o ponto do bonde e passava por jardins que tinham flores cultivadas, então ela lembra do aroma das rosas, aí ela tomava o bonde, passava perto de uma torrefação de café, tinha o cheiro do café torrado, depois ela passava por um aras, por uma hípica, onde tinha o cheiro dos cavalos e assim por diante. Então ela se lembrava, ela tinha uma memória olfativa da cidade de São Paulo, odores, perfumes que faziam parte da formação dela na infância, uma educação dos sentidos dela e que hoje, quando ela anda por São Paulo, ela é tomada pelo cheiro do rio Pinheiros, basicamente, além de todo o cheiro do cano de descarga dos... é descarga de um lado e descarga de outro, descarga no rio e descarga dos canos de escapamento, descarga de CO2. Então, nós estamos vivendo uma contemporaneidade bastante deseducadora dos sentidos, bastante anestesiante para os nossos sentidos e, muitas vezes, em nome de uma modernização, de uma coisa mais tecnológica, mais nova, para que a gente viva melhor. O próprio pró-reitor de graduação disse hoje, fez uma menção a isso, quer dizer, em que medida a tecnologia nos pode desumanizar e não melhorar a nossa vida. De uma certa maneira, a gente inventou o automóvel para chegar mais rápido nos lugares, mas a gente fica preso no congestionamento. O automóvel é um meio rápido de se deslocar. era. Hoje, muitas vezes, é mais fácil andar a pé. Bom, eu não vou ficar discutindo detalhes com vocês, que a gente não tem tempo aqui para discutir detalhes dessa anestesia dos sentidos na sociedade contemporânea, mas ela tem a ver com a nossa moradia, tem a ver com o nosso passeio, nosso andar pela cidade, tem a ver com o que a gente come, o que a gente respira, tem a ver com o nosso trabalho. de uma certa maneira, são sintomas dessa anestesia. Veja, um desdobramento dessa ideia da publicidade, de que a tecnologia e os produtos contemporâneos implicam em que a gente se esforce menos, é que a educação, as escolas ou a educação, não pode ser trabalhosa. A gente tem que educar, a gente tem que aprender de um jeito fácil. Tudo aquilo que dá trabalho é chato. Essa ideia é uma ideia que vem da publicidade. Tudo aquilo com o que eu preciso me esforçar a gastar tempo é uma coisa chata. Então, essa ideia é muito perigosa, inclusive. Existe um outro livro chamado Artífice, de um sociólogo norte-americano, onde ele discute exatamente isso. Como, para a gente ficar bom em alguma coisa, nós precisamos de muito trabalho. O trabalho para se aprender um instrumento é exaustivo. eu, nos meus bons anos, quando aprendi violão, já faz uns 20 que não toco, nem olho para ele, de vergonha. Eu me lembro que, enquanto a gente não desenvolvesse calos nos dedos, das cordas, eram cordas de aço, a gente não tinha andado nem metade do caminho para aprender. Doía, doía os dedos. Então, o trabalho de se aprender um instrumento é muito desgastante, é cansativo. Mas é isso que faz a gente educar o corpo e educar a nossa sensibilidade. Então, a educação, ela não pode coonestar, ela não pode dar aval para essa ideia de que as coisas trabalhosas são ruins. Não. As coisas trabalhosas não são ruins, porque elas conduzem a um prazer depois. A ideia é de adiar o prazer para que ele seja melhor depois. Então, a grande proposta que a gente pode ter no sentido de educação do sensível é que a gente eduque os sentidos. Isso não tem a ver só com arte. A arte-educação ou a educação através da arte é só uma das dimensões da educação do sensível. arte culinária é outra. Comida é uma coisa fascinante para a gente aprender a educar os sentidos. Todos os sentidos passam pela comida. Então, a busca é não só a gente educar os sentidos, como fazer uma conexão com o pensamento inteligível. se todo conhecimento começa no corpo e termina no cérebro e volta para o corpo e volta para o cérebro nesse jogo desse ping-pong humano, o corpo tem que ser visto como uma fonte de preocupação para a educação, seja educação formal ou informal. O corpo nesse sentido, não no sentido de máquina. Então, essas são algumas ideias gerais que eu trouxe para vocês. Eu queria terminar essa minha fala, que eu já me alunguei muito, eu queria terminar essa fala mostrando para vocês um objeto pedagógico, um instrumento pedagógico que eu trouxe. Dá licença, que está dentro da minha pasta e não é a cobra Catarina. Esse objeto pedagógico, esse instrumento pedagógico, é só um exemplo de como é que um simples objeto, uma simples coisa, dá para a gente trabalhar muito tempo e ir fazendo essas conexões do sensível com o inteligível. O objeto pedagógico que eu trouxe é este, é uma cebola. Um objeto que tem na casa de todo mundo, na vida de todo mundo, faz parte. Vejam, só para vocês terem um exemplo, eu ainda escolhi uma bem grande para vocês poderem ver aí de trás. Bonita, não é? A cebola, a partir da cebola a gente pode pensar em muita coisa, eu posso, primeiro, ela tem uma forma, eu percebo, essa aqui é esférica, eu posso trabalhar a matemática a partir de uma cebola, o conhecimento que está ligado, o conhecimento inteligível, em primeiro lugar é a matemática, isso aqui é uma esfera. existem cebolas oblongas, aí tem a ver com português também, a palavra oblongo, estamos aqui no dicionário para ver o que é oblongo. A gente começou vendo, a gente pode comer a cebola, primeiro se corta a cebola, e aí cortando a cebola, a primeira coisa que acontece é a gente chora. Chora por quê? Porque existe um ácido volátil na cebola, isso é química, ácido, conceito de ácido, de volátil, que é volátil, vai no dicionário, muita gente pensa que volátil é quando o sobrinho vai sair e fala assim, volátil, já volto, não é. A cebola cortada, ela tem círculos concêntricos, que novamente é matemática, são noções de geometria, são círculos concêntricos, e assim por diante. Esse ácido volátil, se eu deixar a cebola de molho na água, repousando na água, dormindo na água, ele se dissolve na água e a cebola fica menos adstringente, menos ácida. A gente pode estudar geografia a partir da cebola. Tem lugares onde se come cebola com açúcar, povos onde se come cebola com açúcar. Existem povos da África que assim como a gente lê, a gente não, o pessoal do candomblé lê a sorte e o passado e o futuro nos búzios, eles leem numa cebola cortada. Aí a história das religiões. Dá para a gente pensar muito a plantar a cebola, desde o trabalho da horta, da agricultura. Quer dizer, a partir de uma cebola dá para a gente dar garantido um ano de aula. Para todos os lados que a gente se vire da cebola, a gente tem um conhecimento inteligível e um conhecimento sensível. Muita gente descasca a cebola e joga fora a casca pensando que é lixo, não é lixo. Vou mostrar para vocês isso aqui na época que minha esposa fazia papel artesanal ainda. A gente juntava casca de cebola em casa, mas a gente ia na CEASA também buscar casca de cebola e os trabalhadores da CEASA ficavam muito espantados, mas o que vocês querem com lixo? Isso não é lixo. Aí a gente começou a levar, isso são papéis artesanais feitos com casca de cebola. desde um delicado, finíssimo, delicadíssimo, até um mais parecido com cartolina de várias cores dependendo do tipo de cozimento, da quantidade de cozimento que usa a casca. Quer dizer, essa é uma outra atividade artesanal que se pode fazer a partir de uma cebola e pensar em reciclagem, reaproveitamento em lixo urbano, o que é o conceito de lixo. Por fim, para finalizar a cebola, mas não comê-la, eu queria apresentar para vocês, ler com vocês A Ódio à Cebola do poeta Pablo Neruda, onde ele diz o seguinte, eu vou ler com vocês, deixa eu achar o meu, se eu ficar lendo de lado assim, eu vou ter torcículo, ou torcicolo. Ódio à Cebola, Pablo Neruda. Cebola, luminosa redoma, pétala a pétala se formou a tua formosura, acrescentaram-se escamas de cristal e no segredo da terra escura arredondou-se o teu ventre de orvalho. Debaixo da terra o milagre se deu, e quando surgiu o teu desajeitado caule verde e tuas folhas irromperam como espadas na horta, a terra aliou os seus poderes, mostrando a tua despida transparência. E como em Afrodite o mar remoto duplicou a magnólia erguendo os seus seios, a terra sim te concebeu cebola, clara como um planeta e destinada a reluzir, constelação permanente, redonda rosa de água sobre a mesa da gente pobre. Generosa, desfazes o teu globo de frescor na fervente consumação da caçarola, e a rodela de cristal no calor incandescente do azeite transforma-se em frisada pluma de ouro. Lembrar-me-ei de como és imprescindível no amor pelas saladas e de como parece que o céu também contribui, dando-te fina forma de granizo ao celebrar a tua picada claridade sobre os hemisférios de um tomate. Porém, nas mãos do povo, regada com azeite e espargida com um pouco de sal, matas a fome do trabalhador no agreste caminho. Estrela dos pobres, fada madrinha, envolta em delicado papel e rompes do solo, eterna, intacta, pura como semente de astro, e ao cortar-te na cozinha, a faca faz rebentar a única lágrima sem mágoa. Fizeste-nos chorar sem nos afligirmos. Tudo quanto existe eu celebrei, cebola, mas para mim és mais formosa que uma ave de plumas deslumbrantes. Para os meus olhos és um globo celeste, taça de platina e móvel dança de anêmona nevada e a fragrância da terra habita a tua natureza cristalina. Então, o que o Neruda faz, esse poema faz parte de um livro dele chamado Odes Elementares, que são odes que ele escreve para as coisas simples, pequenas, muitas vezes despercebidas da vida da gente. Ele tem o ódio a um prato de sopa, o ódio a um monte de coisas do nosso cotidiano. O que o Neruda faz, ele me mostra uma cebola que eu nunca tinha visto. Ele muda a minha percepção da cebola. Eu nunca tinha notado que a cebola tinha um ventre de orvalho. Eu nunca tinha pensado na cebola como semente de astro. Eu nunca tinha visto uma cebola como uma redonda rosa de água. Então, a cebola, depois desse poema, passa a ser outra cebola para mim. Garanto que, quando vocês forem cortar uma cebola em casa, vocês vão se lembrar do Neruda. E assim, a educação, a sensibilidade de vocês se modificou um pouco. Vocês estão vendo a beleza da cebola, que antes era só utilitária, ela passa a ter beleza. Então, é isso. Muito obrigado. Eu queria ler duas coisinhas para vocês. Eu ia usar como epígrafe, e eu esqueci, eu uso como epílogo. Pós-fácil. Pós-fácil. Ou pós-difício. Pós-difício. A primeira, essas duas citações que eu vou fazer do meu epílogo, estão nesse livro aqui, O Sentido dos Sentidos, Educação do Sensível. Aproveito e faço meu merchandising nas boas lojas do ramo. O primeiro é um trechinho de um livro chamado Introdução à Fenomenologia Existencial, do filósofo Leipen. Ele diz o seguinte, Meu corpo sabe muito melhor do que eu o que significa um duro, mole, agudo, viscoso, frio, quente, pesado, doloroso, saboroso, etc. As pernas de um grande futebolista, ou antes, todo o seu corpo, sabe muito mais acerca do campo, da bola, do gol, dos companheiros, do espaço e do tempo que o próprio jogador. Enquanto pode confiar nesse misterioso saber, é um excelente futebolista. Assim que começa a refletir, está no momento de pensar em ser técnico. Meus pés conhecem muito melhor do que eu, pessoalmente, as escadas que todo dia suo e desço. E meu corpo sabe muito mais do que eu a respeito de minha bicicleta. Sob o sujeito pessoal, há, pois, em ação um sujeito pré-pessoal. Esse sujeito pré-pessoal, quase se diria anônimo, é o corpo humano. E uma outra citaçãozinha rápida, é do Rubem Alves, que ele diz o seguinte, o curioso é que, quando se fala em educação física, a imagem que aparece é de um atleta com short, camiseta e tênis, pronto para alguma atividade que envolva o uso dos músculos. Mas os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, a pele, são também parte do físico. Podem também ficar atrofiados, como ficam atrofiados os músculos. O corpo atrofiado pela inércia e pelo acúmulo de gordura, pode terminar em obesidade, diabetes, colesterol alto e infarto. Mas um corpo de sentidos atrofiados termina numa doença terrível chamada tédio. Imagine uma faculdade de educação física que tenha também cursos do tipo, curso de cheiração avançada 1, curso de cheiração avançada 2, curso de observação de cores, curso de audição de ruídos da natureza. Então é isso.